Gente, olha o matagal tá aqui em casa de novo. Eu tirei a abóbora lá do mato e olha o matagal que está. Vou ter que fazer o veneno de novo pra poder matar o mato. Porque a abóbora já foi retirada. Então vai ter que... Deixa eu conversar aqui que eu tô fazendo o negócio do mato. Aí aquelas garrafas lá, vou colocar detergente e sal nelas. E pra poder fazer, pra matar esse mato aqui. Porque a abóbora já saiu, né? Então a abóbora já se foi. Como eu mostrei aí no vídeo anterior. Ela já colheu essa abóbora. Agora tem que fazer o mata-mato pra matar. Porque antes eu não podia colocar. Porque senão ia contaminar a minha abóbora. Aí eu não ia poder fazer pra... Pra comer ela, né? Como que eu ia comer. Então tem jeito. Aí eu peguei... Agora eu vou fazer um mato-a-mato caseiro. Pra matar tudo. Esses matinhos que estão aqui no quintal. Pra variar um pouco, né? Tem que ter mato. Tem o que fazer. Não sei se tá ventando ou se eu tô com tremedeiro. Mas tá aí, olha. Tem que fazer, né? Tem que cuidar. Tem o que fazer. Olha o tamanho que tá alto. Tá vendo? Tá muito grande. Tem que cuidar. Ai, Jesus. Não acaba mais esses matos aqui, não. São terríveis. Terríveis. Não tem situação. Mas tá bom, né? Tá bom, tá ótimo. Já colhi, que eu tinha que colher. Agora é só fazer o veneninho do mato-a-mato passar. Esse aqui eu cortei de lá pra vocês verem. Ele tá verdinho. Mas logo, logo vai ficar tudo sequinho. Pente. Isso aqui que vocês não entendem, né? Então é isso. Hoje um vídeo bem curtinho. Pra gente começar isso de novo. E tem vídeo novo no site, tá? É só ir no canal da Thaís, na comunidade. Tem lá um link. de vídeos novos no site. É só ir no próximo vídeo. É fazendo uma tomada. Observe os detalhes do vídeo. Tá bom? Observe Tchau Próximo é fazer mata-mata, tá? Deixa eu ver Já sai do que é urgente Sai do que é urgente Esqueci o outro ingrediente Mas depois eu olho na receita Que tem aí Pelas internets da Pito Tchau